Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui hoje mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz no Orquidário Santa Bárbara. Umas vandas, eu vou mostrar pra vocês a identificação. Espero que vocês gostem. Vou abrir aqui a caixa. Vou mostrar pra vocês. Vou abrir aqui pra adiantar, né? Vamos ver logo aqui o que que temos. Aqui, bem embaladinha. Aqui são os kits de mudas de vanda. Bebê que eu comprei. Vem doze mudas. Todas identificadas. Bem saudável, bonita. Vamos ver. Aqui. Acho que esse kit foi de doze mudas. Aqui. Doze mesmo. Agora, pessoal, pra mostrar a identificação de todas, não vai dar, né? Porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira. Tá tarde. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E essa é a quinze, porque foram dois kits de uma com doze e uma com três. Tá certinho. Vou deixar aqui. Aqui são as adultas e as pré-adultas. Deixa eu colocar isso aqui. Ah, esse aqui é um dendóbrio. Um dendóbrio. Esse aqui é um vermelho. A identificação dele. Ele é bem bonito, pessoal. Paguei R$75,00 nele. Mas ele é lindo. A identificação dela. Eu acho que eu paguei nele. Eu acho que foi R$35,00. Não me lembro muito bem. Essa coisa é linda. Agora, olha o cana. Deixa eu ver. Essa aqui. Essas aqui já são adultas. Essa aqui, a identificação. Essa é uma galeta. Essa aqui é uma vermelha. Essa aqui também foi um kit que eu comprei. Eu já tô vendo que é do kit. São três que vêm no kit. Acho que o kit foi R$179,00. Eu comprei dois kits iguais. Que é pra um amigo e pra um amigo meu. Que eu já tenho dessa. Deixa eu ver. Essa aqui. Tá vendo que são iguais? Paguei bonita. Já deu flor. Flor. Aqui gosta de flor, hein, viu, pessoal? Olha só. Deixa eu ver essa. Essa é linda também. Essa eu sei que é minha. Esse aqui também. Aqui. Outra. Putz. Tá vendo? Também já floriu aqui. Eu gosto quando vem que já floriu. Aí eu fico animada. Essa tá bem enraizada. Aqui, ó. Identificação dela. Raiz nova. Bonita. Precisa hidratar. Vem com a florinha amarelinha aqui. Mais. Tá bonita. Deixa eu ver se já floriu em algum lugar. Já. Já floriu. Já floriu aqui também. Então, tá bom. Essa aqui também. Identificação dela. Tá vendo? Do kit. É vermelha. Essa aqui também. Tá vendo que é do kit? Também já floriu. Aqui. Já floriu aqui. Logo, logo vai florir de novo. Ai, como essa tá grande. De novo. Tá com poucas raízes. Mas tá saudável. Vou mostrar a identificação dela pra vocês. Deixa eu ver se ela já floriu aqui em algum lugar. Não. Não. Essa daqui provavelmente nunca floriu, não. Vamos ver a outra. Essas raízes lindas, gente. Também a identificação dela. Já sei que é a blue, é azul. Deixa eu ver também se ela já... Já floriu. Também não, gente. Eu tenho quatro vandas azuis dessas. Nunca vi uma flor assim. Mas eu tô tentando. Vamos ver a outra. Deixa eu ver também. Provavelmente tem floração, né? Também não, pessoal. Mas tá bem. Identificação dela. As raízes. Botar pra hidratar. Foi bonita, né? Veja, tá linda. Foi a linda, gente. Que bonita. Dessa aqui. Não mais importante, né? Também não tem sinal de floração velha. A identificação dela é essa aqui. Deixa eu ver aqui. Não é floração não. Um plástico de velho. E essa aqui, não mais importante, mas é... Essa aqui... Foi o brinde que o Santa Barbara não mandou pra mim. Não é uma compra desse tamanho, né? Nesse porte. Mas, gente, foi essas minhas comprinhas. As minhas novas aquisições. Não são só minhas, mas de duas amigas. Eu comprei. Agora eu vou hidratar todas, né? Que são muitas plantas. E quando eu tiver que for fazer o replante, eu já tenho algum cachepô ali pronto. Que eu vou colocar. Aí eu mostro pra vocês. E... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do meu vídeo, dá um like. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho de notificações. E quando eu tiver também plantado aquelas ali, ó. Que eu vou plantar no tronco. Eu mostro pra vocês. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até uma próxima. Tchau, pessoal.